Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica a nossa clássica vídeo aula de sexta. Hoje eu trago para você um ajuste digital para fontes lineares que é muito bacana para você implementar naquele seu projeto de fonte de bancada, por exemplo, fonte de alimentação comenta aqui embaixo se você está projetando alguma fonte ou tem alguma pronta de repente que poderá agregar o projeto de hoje, tá certo? like de sempre, toroid.com.br também para você investir em seus transformadores e indutores toroidais sob medida para o seu projeto, inclusive de fontes e também a Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos você acessa aí tigercomp.com.br, nas suas compras por lá, utilize o cupom WRKids para obter um desconto Estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! Está aqui o diagrama esquemático do projeto de hoje e a ideia é a seguinte Através de uma interface digital eu configuro uma tensão de saída em uma fonte linear então para isso eu vou utilizar este circuito aqui como exemplo eu vou utilizar um teclado matricial mas a partir dos conhecimentos adquiridos aqui você pode facilmente adaptar para simples botões para selecionar a sua tensão de saída da fonte para um encoder 360 para envios de informação por serial você tem alguma fonte que quer controlar remotamente via serial então é um circuito que permite tudo isso já peça o seu like, o seu comentário se deseja que implementemos em uma fonte completa este circuito de repente trazemos este projeto aqui para você mas eu quero o seu comentário, o seu like havendo um bom número, também vamos considerar para projetos futuros eu tenho aqui um PIC 16F876A mas quem acompanha o canal, quem faz os nossos cursos sabe muito bem que não há uma limitação quando nós trabalhamos com um processador e utilizamos aí uma linguagem C portável entre eles então você pode utilizar um AVR, pode utilizar um STM32 o seu Arduino se você preferir você pode utilizar um RP2040, um Rolltec o que você quiser no projeto, adaptando aí as funções da linguagem C eu peguei o 876A aqui de exemplo como vocês sabem eu gosto bastante da família PIC Display LCD para visualizarmos as informações na tela atenção que eu estou ajustando teclado matricial que tem esse conjunto aqui de 15 teclas é o que eu costumo utilizar nos meus protótipos aqui para teste então ele tem 3 linhas 5 colunas que são varridas pelo PIC eu faço a leitura a partir das linhas você já observou que nós temos um conversor digital analógico a famosa rede R2R está aqui ela tem um buffer com LM358 então a partir da entrada do usuário eu terei a minha saída de tensão aqui em VOUT como funciona? o usuário digita 3 dígitos e após pressiona a tecla ENTER eu tenho uma faixa de tensão prevista aqui que é de 0 a 25.5 volts essa faixa é por quê? por causa dos 8 bits você enxergou? vamos ter 3 zeros até 255 então o ponto decimal fica ali para o último dígito ou seja, se eu quiser 5 volts eu digito 050 se eu quiser 3.3 volts 033 o ponto já fica fixo ali torna a digitação configuração de uma tensão que eu queira muito fácil a saída terá 0 a 5 volts significa que quando o usuário digitar 0 no teclado saída terá 0 volts quando ele digitar 25.5 no teclado teremos 5 volts na saída mas isso não é problema porque em uma fonte linear eu normalmente utilizo uma tensão de referência para o ajuste e muitas vezes essa referência varia de 0 a 5 volts mesmo só que linearmente de forma proporcional a essa tensão de referência que tem baixa corrente eu tenho a minha potência na fonte linear que gera ali uma tensão proporcional que pode ser 0 a 12 volts 0 a 20 volts ou 0 a 25.5 volts aí é você projetista que vai configurar isso basta adaptar o ganho do seu circuito de realimentação então você implementa aqui este ajuste digital de novo se você quer este circuito em uma fonte completa no futuro vá deixando o like se inscreva e eu aproveito a deixa para dizer que estamos de aniversário isso mesmo a WRKITS completa 13 anos nesse mês de junho e temos aí o cupom WR13ANOS para você aplicar em quantos cursos quiser links na descrição tem curso de PIC tem curso de STM32 tem AVR tem Arduino tem SP32 RP2040 linguagem C C++ Python fontes chaveadas e por aí vai tem muita coisa bacana você tem realmente mais de 30 cursos já disponíveis veja e aplique em quantos quiser todos com acesso vitalício seguindo aqui eu tenho um 7805 porque eu vou alimentar com 12 volts o LM358 tem que ser alimentado com uma tensão acima dos 5 que eu quero na saída porque ele não é rail to rail ele excursiona até o zero pelas características construtivas dele mas no mais V eu preciso de uma tensão superior a que eu quero que seja representada na saída que no caso como vimos é 5 volts eu acho que está bem entendido o circuito aqui é o trimpote de contraste para o display a galera já domina aí tranquilamente teclado matricial varremos as colunas e lemos as linhas com o próprio PIC também sem mistério 16 MHz botão de reset e eu tenho aqui a única peculiaridade é que o meu conversor digital analógico no RA4 tem que ter um pull up porque o RA4 é um open drain no PIC então como eu tenho o OPAMP sobrando eu utilizei aqui o segundo OPAMP do LM358 como meu buffer coloco o pull up para o RA4 do PIC e aí a saída do LM eu conecto no DAC bit 4 que vem aqui na rede R2R as demais DAC 5, 6, 7, 3, 2, 1, 0 vão direto no PIC como indicam aqui as labels como você pode perceber utilizamos todos os pinos do PIC então não sobrou nenhum aí para contar história se precisássemos de um extra eu poderia utilizar um shift register para o display era uma alternativa mas deu certo então você pode ver que estamos utilizando o PIC completo aqui hoje o software como de costume micro C linguagem C mas utilizando a linguagem C genérica então você roda em XC8 rodem outros outras IDEs e compiladores de PIC que eu sempre trabalho com o C genérico como eu já ensinei a todos em nossos cursos exclusivos mapeamento de hardware então define os bits do DAC bit 7 e o 6 estão no port C então bit 1 e bit 0 respectivamente e os demais no port A do bit 5 ao bit 0 aqui estão os protótipos temos as funções set voltage para eu configurar a tensão byte write que eu vou escrever efetivamente na saída digital que vai para o DAC de 8 bits e o boot que é uma inicialização do sistema eu tenho esta blink que é do tipo volátil para que eu alterne ela a partir da interrupção do timer 0 a cada aproximadamente 200 milissegundos que eu terei o efeito de ajuste no dígito serão 3 dígitos na prática você vai entender melhor mas o primeiro dígito mais significativo fica piscando eu sei que eu vou ajustar ele eu digito o número ele pula automaticamente para o segundo ajusto o segundo estará piscando digito o próximo ele me pede para digitar depois do ponto decimal digito quando terminou eu sei que eu posso dar um enter para enviar de fato o valor para a saída portanto para o DAC e se eu clicar mais um número eu torno a ter o ajuste disponível então vai ficar bem fácil de ajustar as tensões então eu troco esta flag de forma indireta pela interrupção por isso volátil e aí com ela eu controlo o blink do parâmetro que eu quero ajustar no display técnica que você pode utilizar para outros sistemas de menus e aqui eu utilizei a interrupção é o hardware do próprio PIC aí convém a você adaptar no seu Arduino no seu AVR ou outro uma fonte de interrupção também é tranquilo inicialização apenas IOs digitais inicializo as mesmas configuro elas aqui interrupção e também aqui a configuração do pre-scaler do timer 0 esqueci de mencionar que eu estou utilizando a Kibb.h uma mini biblioteca que eu desenvolvi para este teclado matricial e a LCD.h para o display também desenvolvida aqui por mim para trabalhar com LCD 16x2 os arquivos todos para download na descrição também inicializamos o teclado o display configuramos sem blink sem o prompt sem o underscore no display apenas os dígitos e chamamos o boot que simplesmente imprime asteriscos na primeira linha do display e depois escreve voltage para o usuário saber que ele está ajustando uma tensão depois entramos no loop infinito e como gostamos ele tem uma linha só set voltage que é esse procedimento que configura tudo para nós a partir de um array de 3 caracteres eu visualizo os dígitos então eu chamei de volts com 3 do tipo char o i é o index para eu trabalhar este array então eu verifico keyclick que é o retorno da função onde eu identifico o clique e solta do meu teclado matricial utilizando um switch está na library do teclado se for o carácter 0 o usuário digitou a tecla 0 então eu salvo no array índice 0 porque o i iniciou em 0 o valor 0 ou depende da posição se o usuário clicou qualquer outro número eu sempre vou incrementar o i e é um pós incremento por isso que eu armazeno primeiro o i atual como índice então o respectivo carácter no array do índice atual todos os números é o mesmo sistema aqui como você vê então bem simples e intuitivo aí quando retorna um c significa que eu cliquei em escape no teclado eu vou reiniciar o i vou zerar os caracteres do meu volts que é o array que é de fato impresso na tela para o usuário ver e eu chamo byte write passando volts essa byte write vai converter este array em valor de tensão no caso em valor do byte digital que vai nas saídas para acionar o DAC então é isso que byte write faz já veremos o e é do enter então cliquei soltei o enter reinicio o i e eu envio o valor atual então se eu digitei ali 12.5 clicando em enter eu reinicio o i para na próxima digitação ele começar no primeiro na primeira posição do array e escrevo nas saídas do microcontrolador que acionam o DAC se o i for maior que 3 ele volta para o 0 então eu tenho 0, 1, 2, 3 na quarta opção que é o i valendo 3 eu não ajusto nada então teremos os números fixos na tela aqui eu controlo o blink então se o i for 0 e for verdadeiro o blink eu mostro o dígito no display se não eu imprimo um espaço vazio else se o i não for igual a 0 eu mantenho fixa a exibição do dígito no display então é simples aí eu sei onde eu estou ajustando i igual a 0 é o primeiro dígito i igual a 1 é o segundo tal como mapeamos um array então aqui se for igual a 1 a mesma coisa com o operador interrogação blink faço o parâmetro piscar lembrando que esse blink está sendo alternado na minha interrupção de forma indireta pelo processador se não mantenho fixo depois eu imprimo um ponto você pode mudar para uma vírgula caso prefira eu particularmente prefiro usar ponto neste contexto então por fim o último dígito que será as casas depois da vírgula então 12.5 por exemplo o usuário digita 1, 2, 5 o 5 automaticamente estará depois do ponto e assim de acordo com suas digitações por fim eu imprimo o símbolo de volts byte write recebe o meu array e eu tenho aqui uma local chamada de parallel que recebe a conversão do array em um inteiro então eu diminuo o asc do zero para ter o valor inteiro multiplico por 100 porque aqui eu tenho uma posição das centenas somo com a posição das dezenas por isso eu multiplico por 10 e somo com as unidades aí eu montei o valor inteiro referente ao que está ali no meu buffer ali no meu array volts então se eu digitei 05.1 eu vou ter 51 se eu digitei 11.3 eu vou ter 113 e assim por diante se for maior que 55 o usuário pode tentar digitar 99.9 volts dando um enter ele mantém em 255 inclusive a exibição aqui 255 veremos na tela 25.5 e aí eu simplesmente escrevo nos bits de saída utilizando o operador de interrogação fazendo a leitura de bit a bit do meu valor paralelo aqui os 7 bits menos significativos vão escrever nos 8 bits aliás os 8 bits menos significativos vão escrever nos 8 bits do DAC e é isso é um software intermediário tem algumas questões um pouco avançadas eu recomendo o seu estudo se não compreendeu tudo tem o nosso curso completo e definitivo de linguagem C em promoção bancada agora ver isso funcionando venha comigo esse é o circuito então aqui está o LCD aqui está o regulador o LM358 nossa rede R2R o PIC16F876A reset cristal os diodos aqui os pull ups o nosso trim pot de contraste e o teclado aqui que eu mesmo fiz que é bem prático com chave estáteis então eu tenho os números aqui eu vou trabalhar apenas com os números de 0 que está aqui até o 9 o escape vai ser utilizado para zerar a saída caso eu queira e o enter para validar o dado que eu digitei aqui enquanto eu não clicar enter não atualiza a saída isso é bem legal ou se eu clicar escape atualiza direto para 0 então posso ir digitando aquela lógica circular vai me permitir corrigir um eventual ajuste errado como veremos vamos alimentar o circuito aqui com 12 volts pode ser alimentado também com 9 volts porque aí teremos até 5 aqui e aqui a saída efetiva de 0 a 5 volts de acordo com o ajuste aqui de 0 a 25.5 como vimos vamos ligar a fonte de alimentação vamos colocar 12 volts e vamos ligar o circuito consumo bem baixo como você pode ver está bem visível aí você pode ver o parâmetro 0 piscando aqui é esse que será ajustado depois que eu digitar vem para o segundo e por fim o terceiro então se eu quiser digitar 12.5 eu digito no teclado 1 2 5 está aí se eu clicar enter ele vai para a saída eu vou dar um reset para você ver o boot funcionando está aí os asteriscos e depois ele volta para o ajuste quero 3.3 então digito 0 3 3 3.3 volts quero 15.9 então eu clico de novo para ele habilitar o ajuste de novo 159 e assim por diante se eu clicar enter ele já volta automático para um novo ajuste caso eu queira então 0 6 4 por exemplo vamos tentar um número maior por exemplo 74.1 volts ele vai até 25.5 quando eu clicar enter ele vai limitar ele vai limitar a 25.5 se eu clicar escape ele zera na hora vamos agora medir com o voltímetro para você ver as tensões lembrando que aqui vai de 0 a 5 volts de acordo com 0 a 25.5 como comentado na parte teórica do vídeo e eu sempre aconselho que vocês assistam também a parte teórica eu disse que você pode implementar na sua fonte linear mesmo normalmente uma fonte linear tem um ajuste de 0 a 5 volts ou alguma outra tensão de referência mais baixa e com menor corrente também para na potência você ter um ganho de tensão e ganho de corrente proporcional e aqui essa proporção é aproximadamente 5,1 se você fizer a conta aí que é 25.5 dividido por 5 está aqui o voltímetro temos aproximadamente 0 volts eu acho que você não vai conseguir ver o valor ajustado aqui acho que dá sim vamos tentar 12.5 dando um enter ó 2.42 13 volts 1,3 0 enter 2.52 volts 5 volts 0,5 aqui eu não preciso digitar o último zero posso dar um enter direto 1.15 volts escape ele zera na hora praticamente 25.5 dá praticamente os 5 volts como você pode ver então na sua fonte linear final você faz o ajuste e calibração para ter algo bem proporcional de modo que o que o usuário digitar aqui no display apareça na saída da fonte de potência você vai utilizar o 0 a 5 volts como a referência de ajuste então essa é a moral da história 7.3 por exemplo 1.47 e o fato de mantermos aqui o ponto fixo ou poderia ser uma vírgula também é só atualizar no software é bem simples para o ajuste o usuário só se preocupa em entrar com os números aqui no teclado o ponto fica ali sempre fixo então é bem rápido de ajustar 30.3 dando um enter ele força 25 porque é o máximo possível e essa foi a clássica de hoje de novo eu peço seu comentário e like quer essa interface em uma fonte comente aqui podemos apresentar em algum vídeo futuro e também deixe seu comentário se está fazendo alguma fonte de bancada ou alguma outra fonte e se pretende implementar esse circuito no seu projeto vai ser bem bacana os arquivos estão na descrição e lembre também da promoção de aniversário WRKids tem sexta tem clássica sempre no seu WRKids channel e isso encerra mais uma clássica aqui do canal lembre da nossa promoção de aniversário deixe seu like e maratone os nossos vídeos todos os links estão na descrição desejo um ótimo final de semana para você com bons projetos aquele abraço e até a próxima